Eu navego porque o mar é meu defeito Eu sou feito de marés e temporais Eu que trago este navio em meu peito Tatuei o coração em pleno cais Minhas velas, todas elas andam cinzas Porque sempre achei o céu azul demais E no mau humor dos vendavas ranzinzas Eu bebi um oceano de águas rá Eu navego a curso das marés, eu já não tenho norte Meu navio, todo meu tesouro um dia incendiei No mar de recifes onde mergulhei a minha morte Mas foi dentro do teu coração que sempre me afoguei Albatrozes me rodeiam desde antes Pressentindo o homem-ilha que eu virei Habitado por perguntas incessantes E a saudade da mulher que abandonei Vez em quando, quando algum farol rebrilha Eu me atiro contra as rochas do perdão Porque ter pena de mim é uma armadilha Bem pior que o naufrágio da paixão Eu navego a curso das marés, eu já não tenho norte Meu navio, todo meu tesouro um dia incendiei No mar de recifes onde mergulhei a minha morte Mas foi dentro do teu coração que sempre me afoguei Eu navego a curso das marés, eu já não tenho norte Meu navio, todo meu tesouro um dia incendiei No mar de recifes onde mergulhei a minha morte Mas foi dentro do teu coração que sempre me afoguei Eu navego a curso das marés, eu já não tenho norte Eu navego a curso das marés, eu já não tenho norte Eu navego a curso das marés, eu já não tenho norte Obrigado.